Coisa que eu falo sempre, por exemplo, também, dentro disso, eu já quase fui demitido no ar, na TV Bandeirantes, em 99, durante a Copa América, eu vou começar pra entrar nessa história. Flamengo e bom sucesso, quem tá vendo? Estadual. Flamenguista, né? Flamenguista, anti-flamenguista, que é a maior torcida do Brasil, torcida do arco-íris, como se chama. Flamenguista, anti-flamenguista, torcedor do bom sucesso, e quem gosta de futebol. Aí o jogo tá uma merda, caso esteja. Aí o comentário fala, o jogo tá uma merda. Aí vira o chefe e fala, não, não pode falar porque o cara vai ver na Netflix, ou no nosso caso da TNT, na HBO Max. Véio, quem tá vendo Flamengo e bom sucesso, ou é Flamengo, que não vai trocar de canal se o comentário falar que tá uma merda. Vai te xingar no Twitter, mas vai continuar vendo. Se o cara é bom sucesso, ele vai continuar vendo o jogo. Se ele é anti-flamengo, ele vai continuar vendo o jogo. E se ele gosta de futebol, ele vai ver qualquer tipo de jogo, como ele está vendo esse, que ele não torce nem pro Flamengo, nem pro bom sucesso, se o jogo tá uma merda, se ele continua vendo, que ele ama futebol. É porque ele não precisa de você falar que o jogo tá uma merda, tem que notar que o jogo tá uma merda. Até porque, inclusive, quem fala o que pensa, não pensa no que fala. Os grandes problemas do Brasil e do mundo, hoje, não é falta, insisto, de amor, é falta de respeito. E falta de respeito, inclusive, é ter esse tipo de empatia. Se a mãe do Ricardo, que não é o caso, falar, amor, tô feia hoje. Fala, é, você tá gordo. Não vou falar isso. Meu filho chega, olha, pai. Chegava, né? Tá bonito esse carro. Fala, filho, isso nunca vai ser o Van Gogh, essa merda vai ser uma minhoca. Estou fazendo um compromisso com os fatos, tô sendo verdadeiro, tô falando o que pensa. Mas tá sendo cuzão pra caralho também. Não, cara. Porra, o mínimo de respeito e empatia. Então, assim, não é pra dourar a pílula, passar o pano. Eu nunca vi um desenho feio das minhas filhas, cara. Então, eu tô maravilhoso, porra, tudo Van Gogh, cara. Antes de cortar a orelha ou depois, sei lá. Então, cara, assim, minha mulher realmente é muito bonita. Não enxerga, mas é muito bonita. Então, assim, você não é toda hora, sabe, falar a real, né? E não é dourar a pílula. Se você vai falar que o jogo tá movimentado, tá uma merda, é um problema. Às vezes a gente extrapola. Eu, até por esse compromisso que eu tenho há décadas, e vou falar depois porque quase eu fui mandado embora, eu me ferro, às vezes até exagero. Quando o jogo tá muito ruim, eu falo pra caralho que o jogo tá muito ruim. Teve até uma das minhas tantas tretas com o Felipe Melo foi sobre isso. Ele tava machucado, um jogo horroroso. Palmeiras, atlete paranense, brasileiro de 20, lá na Arena da Baixada pela TNT. É o pior jogo que eu já transmiti na vida, não o que eu vi. O pior jogo, mas nada aconteceu até no final do jogo, uma bola espirrou lá, acho que o Rafael Veiga fez um a zero. E aí o Felipe Melo, no Instagram dele, no Stories, falou, é, respeito o Palmeiras, assim, e a gente tava transmitindo exclusivo. É claro que era pra nós, pra mim também, sobretudo, e a gente sempre teve umas tretas, eu e o Felipe, que até a gente resolveu agora na hora que ele saiu do Palmeiras. Ou até a próxima briga nossa. E aí ele falou, eu sou Palmeiras, tá? Eu falei, eu sou Palmeiras há mais tempo que você, não sei o que, não é uma briga de ego minha e dele, ele segue o jogo e tal. Então assim, de boa, eu até exagerei, mas assim, é melhor você exagerar dando a real, ou aquilo mais próximo das pessoas, do que você ficar inventando, cara. Ah, o jogo tá lindo, o jogo tá maravilhoso, o jogo não tá. Então vamos ter um compromisso. Voltando àquele caso que eu quase fui demitido, é porque eu tava fazendo uma Copa América, não vou dizer onde, mas já tá falando mais do que eu devia de novo. E eu falei que de um lado tava, é um puta jogo, Argentina-Uruguai, o primeiro grande clássico do futebol sul-americano e mundial, tá? De um lado tava a seleção do Uruguai, que era um time sub-23 e era, enfrentando a seleção da Argentina, que era um time reserva e era. E eu reiterei isso até pra explicar que o jogo tava uma porcaria o primeiro tempo, porque o gramado era horroroso daquela Copa América. Pronto, bastou pra que um dos chefes meus à época... Então era a receita de um jogo merda esse daí. Total, total, né? E eu falei apenas, e o resultado ele falou, se ele falar mais uma vez do estado do gramado, que é o sub-23 Uruguai e o time reserva da Argentina, ele tá demitido acabando o jogo, pra não demitir durante, pra não ter que ficar sem comentarista. E aí eu que me segurei também, tinha filho pequeno... Ah, te avisaram pelo menos, né? Não, aos berros, na minha vida. Não, porque... Não, porque eu sei falar, não, moro, continua assim, segue, fala mais mal, não sei o que lá. Eu sabia que eu tava cruzando alguns limites, mas o meu compromisso com os fatos, com a minha profissão, mas não com o meu emprego. Porque eu sou um cara que visse a camisa do meu trabalho, mas não do meu emprego. Até acho que, graças a Deus, eu tenho vários empregos por conta disso. Pra garantir que eu sou demitido por falar alguma coisa. Pode acontecer. Acontece. Mas é o que aconteceu, no segundo tempo, eu fiquei falando da história maravilhosa da Argentina e Uruguai e da história da Copa América. Mas nada sobre o jogo. E o jogo acabou 0 a 0, foi uma merda mesmo e tal. Então assim, eu forcei um pouco a barra? Forcei. Mas dormi tranquilo, embora quase demitido? E a partir daí eu fui me ferrando em algumas escalas? Sim. Mas de novo, é acertar o equilíbrio. Mas isso é porque a galera das transmissões acha que você falar isso vai fazer o cara desligar a TV, é isso? É, de novo nessa tese, David, exatamente. Cara, as pessoas... De novo, é uma coisa que eu brigo até muito com coleguinhas. Ninguém precisou me dizer que a final da Libertadores do início do ano passado foi uma merda, porque eu vi que foi uma merda. Claro, mas era pra quem não tava. Pra quem tava, foi o campeão com gols 90 e 28, maravilhosa. Mas o jogo foi legal? Não. Aí você vai falar, ah, porque você é Flamengo? Pode ser, mas eu fui com o Palmeiras, esse jornalista. Para ver o jogo, não foi legal. Como acontece, final de 94 foi um porre. Eu tava lá, foi o maior calor que eu passei na minha vida, 120 minutos em Passadena no Rose Bowl, não tinha como ter jogo, o jogo começando a meio-dia com 200 graus. E no estádio inteiro sem cobertura, inclusive pra nós aí da imprensa. Então isso acontece, você tem que entender. Não é o melhor jogo de todos os tempos, embora a puta final, e o Palmeiras é mais ainda, o Santíssimo Dolorido, é uma puta final, mas acontece. Maracanã é o maior palco do futebol mundial, ok. Mas de novo, é uma tese que eu defendo há muito tempo, e por isso eu também continuo sendo palmeirense ou torcedor do meu time, fosse qual fosse. Pra você entender o futebol e ir um pouco além, você tem que continuar sendo torcedor. Porque eu só tô nessa, já explicava o grande mestre Armando Nogueira, você só é comentário esportivo, você é apaixonado por futebol. Às vezes tem alguns comentários que parecem que odeiam o futebol, odeiam o próprio clube e odeiam a vida. Aquele cara que ele é primeiro é jornalista e depois é pessoa. Conheço vários amigos, ídolos e colegas que pensam assim. E pra mim eles são péssimos jornalistas e infelizmente acabam sendo péssimas pessoas. Antes de você ser taxidermista, você tem que ser pessoa. Antes de você ser político, tem que ser pessoa, embora pareça que é uma contradição em termos. Você tem que ser a pessoa legal, basicamente. E não é adorar a pílula, passar pano, não meter o pau, até porque vivemos dia da intolerância total. De novo, é pra política, é pro futebol, é pra quase tudo. Você quer o quê? Você quer salame ou você quer queijo? Eu quero salame, eu quero queijo. Quem tá certo? Ninguém. Quem tá errado? Ninguém. É opinião, cara. É gosto. Você pode até deplorar, pode até discutir, mas é gosto. Tá assim, vamos respeitar.